A gente tá perseguindo aqui um Diablo, ele tá bem ali ó, a gente já deu uma mordida nele, vamos ver se a gente consegue pelo menos abatê-lo, ó, vou esperar o outro dar as mordidas, já deu, vou tentar acertar mais uma, ai, toma, acertei, acho que pegou, eu não vou chegar muito perto dele porque tipo uma cabeçada dele é meio que fatal pra gente, claro que não vai eliminar assim de cara direto, ele tá correndo pro meio do pântano porque eu acho que ele quer despistar, caraca despistou, ah não, tá ali ele, tá bem ali ó, Vamos lá, vamos tentar pegar ele, opa, tô vendo algumas coisas daqui, já tem um espino ali na frente, e rapaz, pra onde ele foi? Ali ó, caraca aqui a gente se perde muito fácil, eu não sei nem onde tá meu amigo já, ai, toma, tentei mordida, vai me acertar a cabeçada, eu acho que ele tentou, quase que pegou em mim, eita, ali tá ele ó, não podemos perder ele de vista porque ele já tá bem machucado, ai, não, 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 opa, espino, espino, caraca, tem que cuidar o espino aqui, O espino tá mó próximo, tá, agora oficialmente, me perdi já, ih, eu vou dar um grito, deixa eu ver se outro cara não responde, pra cá, eu acho que é pra cá, ah não, tem um, ó, tem uma família de shunt ali ó, olha só, tá, mas eu não quero shunts, nem o espino, eu quero aquele outro carne, Cadê o cara, cara, me perdi, tô perdido, tô perdido completamente, tá, aqui ó, beleza, achei, achei, ó, ele tá lutando, ih, rapaz, deu a cabeçada, eu acho, do nosso amigo, ele não vai aguentar, ah, toma, mordi, aí, consegui morder, ih, acertou, nossa, o outro tá ferido, deixa eu ver, é, tá ferido, nossa, tá muito ferido, Vou ameaçar mais um pouco, tá, não sei se eu vou pra cima do, do diabo agora, mas é que o meu amigo tá ferido, né, se bem que eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele, vou tentar dar uma mordidinha a mais aqui, vamos lá, toma, mordi, beleza, ele errou, tranquilo, vou ameaçar ele de novo, A gente não tá com fome, mas ia ser muito bom pegar ele, até porque, tipo, a gente pode guardar carcaça depois, não ia precisar caçar nada, e aqui em volta tem espino, tem, é, tem um espino ainda, nossa, agora eu não sei, tô em dúvida, Porque se a gente pegar o diabo, pode ser que o espino depois queira pegar a carcaça pra ele, já que aqui é o território dele, ah, tá, vou voltar, vou ajudar o meu amigo, vou dar uns gritos aqui pra ver onde ele tá, aí, tá aqui, ó, Vocês viram, né, ele tava na minha frente, eu não tava enxergando, é complexo, galera, esse mato aqui é grande demais, aí, ó, deitei, vou ficar com ele um pouco, eu decidi ficar com ele, e aí vamos deixar aquele diabo limpar um pouquinho, Ainda bem. A gente não tá com tanta fome, então, tipo, na verdade, nem com fome a gente tá, como eu falei antes, era mais pra guardar carcaça, mas como o nosso amigo aqui já tá prestes a morrer, Então, e também aqui é o território do espino, não vou mais arriscar, né, vamos deixar de boa, dessa vez, passou, se deu bem, foi uma boa ideia ele correr aqui pro pântano, quase pegamos, mas, infelizmente, né, não deu. Eu tô ouvindo os gritos ainda, eu tô com medo daquele espino atacar do nada, sério, a gente vai ter que ser daqui o mais rápido possível. Ó, o espino acha que tá caçando os chants, nem viu a gente direito. Tá, vou ficar aqui deitado. Mas, claro, sempre em prontidão e alerta. Aguarde, por favor. O nosso amigo aqui, ele já se recuperou, eu também... Bom, não tinha tomado nenhuma cabeçada, né, mas já tô 100% em tudo. O espinossauro, que tava gritando antes, do nada ele parou, já faz um tempinho, então acredito eu que ele tá caçando, provavelmente ele deve tá caçando a gente, porque ele tinha visto antes. Então vamos sair aqui de fininho, bem de boa, bem na manha, deixa eu ver se eu acho ele. Ele tava pra lá, né, que a gente tinha escutado o som antes. Então com certeza ele deve tá lá, sim. Opa, ali ó, ali ó, ali ó, ali ó, tô vendo, tô vendo. Vamos sair de boa, ali ó, eu falei? Olha, agachado. Bem na manha caçando. Bem de boa. Vamos aproveitar que ele não viu a gente ainda, eu acho que não. Vamos sair pra cá. Ó, o carno tá vindo aqui, tá vendo. Ainda bem que ele conseguiu se curar bem rapidamente. É porque tipo, sangramento do diabo não é grande coisa, né, então... E a cura rápido mesmo. Caraca, olha ali, ele tá agachado, velho, tá vindo. Ah, não. Valeu, falou. Vamos sair daqui. Vou dar mó gritão aqui, ó. Valeu. Ó, ele tá vindo correndo lá. Ó, ameaçou. Ele tá bravo, menino. Estou ficando nervoso. Eita, olha os chants ali, ó. Ah, o Spino expulsou eles pra cá. Olha só. Vamos passar por eles só pra trolar. Subir aqui, ó. E aí, galerinha, beleza? Ó, tem um mini... Tem um mini Camaro aqui, velho. Opa, deixa eu passar pro lado. Ó, deixa eu passar aqui. Aí, ó. Calma. Tudo é passagem só. Valeu. Caraca, tão bravo, hein. Vamos sair, ó. Ó, tem um herreira? Ameaçar esse herreira. Ah, dá pra... Vamos pegar ele? Ah, não sei, galera. Então tá com fome, hein. Onde você tá correndo, gritando? Coitado. Tá, vamos sair. Nosso amigo tá muito machucado, né. Ele tem que se recuperar logo. Bom, vamos pra cá. Vamos tentar encontrar algum local aqui. Só antes vamos descansar, claro. Porque o nosso amigo, ele tá bem machucado. Ó, os centros estão gritando. Ih, será que é o espino? Pode ser também, né. Bom, vamos ficar aqui um pouquinho. Três dias depois... Depois de um tempo de caminhada, finalmente conseguimos chegar aqui no nosso objetivo, que é justamente naquele lago central ali do lado. Só que a gente escutou uns barulhos deterem aqui, e eu queria ver quantos que são. Porque, sério, a gente ouviu muito grito ali, ó. Tô vendo um já. Opa! Eita! Olha o tamanho dessa família! Nossa, muito da hora! Tem ali o líder na frente. Eu acho que eles não viram a gente ainda. Deixa eu... Agora viram. O líder tá vindo correndo aqui, o alvo. Vou ameaçar? Capá, pra que ameaçar, né? Eu nem ia atacar eles, eu tô ameaçando. É verdade. Vocês podem ver que a nossa fome ali, ela não desceu tanto, mas é que a gente comeu aquele herrerasauro que vocês tinham visto anteriormente. E como a gente é rápido, conseguimos chegar aqui com a nossa fome de boa. Nem baixou tanto, ó. Olha só, baixou bem pouco. Eles tão indo em direção àquele lago que a gente queria ir. Interessante. E quer ainda, né? Vamos seguir eles. Ó, tão ameaçando, mas... Tudo é boa, relaxa. Caraca, uns tão dando patada, outros tão correndo, se teleportando, feito Goku. Eita, nossa, deixa eu passar aqui embaixo. É, que é que deu boa. Isso aí, vamos seguir eles. Na real, vamos passar aqui do lado. Tinha um teire ali pra trás. Ah, é aquele ali, ó. Olha, eles têm bastante filhote até. Vamos correr por aqui. Valeu, falou... Opa, opa, opa. Calma. Caraca, eles são ferozes, hein? São ferozes. Vamos passar correndo aqui, então. E vamos chegar finalmente no nosso lago, que é aqui na frente. Olha só. Olha que bom. Não sei se vai ter outro dinossauro aqui. Será que tem? Deixa eu ver. Não, aqui tá de boa. Aqui tá em paz. Deixa eu ir mais pra cá, ó. Pronto. Esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo da água. Deixa eu dar uma olhada. Ih, rapaz. Tá meio borrado. Vamos dar uma dadadinha da leve. É, não tem nada. Não tem sucumimo, não tem baronix. Nem espino. Só aquele espino naquele pântalo lá. Expulsou a gente. Ih, estão vindo pra cá. Ih, rapaz. Eles querem ficar aqui, será? Nossa, eu acho que eles vão montar ninho. Pode ser, tipo, uma migração, né? Em busca do Vale Encantado. De repente. Certamente que sim. Vamos dar uma amizade. Eu tinha mandado antes agressivo, mas... Agora sou amigo. Sou amigo, galera. Relaxa. Aqui, ó. Eles nem mandam de volta. Ó, estão indo tomar água. Calma aí. Sou amiguinho. Eu vou passar no meio deles aqui, ó. Uou! Ih, rapaz. Ó, tá... Ih! Tá dando uns tapas no ar aqui. Calma. Ó, tem uns ali nadando, tomando água. Tem uns que for pra trás parado ali. Ele tá olhando pro horizonte. Esse aí nem acredito que chegou, ó. Ó! Ouviram? Portassauro! Opa! O macho alfa já tava vindo aqui expulsar a gente. Calma, macho. Relaxa aí, alfão. Olha lá, ó. Ah, é um camara... Caraca, tem camara em tudo? Sério? Tem camara em toda parte. Isso aqui dessa vez é um pequeno ali, ó. Bem lá longe, ó. Olha só ali, ó. Tá perdido o menino. Eu achei que era a porta, mas era a camara. Olha só. Vamos deitar aqui agora. De boa. Descansar. E ficar tranquilo. Nosso amigo ali tá chegando? Tá, tá vendo. Isso aí. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Seja divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo bom? Espero que vocês tenham gostado. E, claro, se divertido também. Não se esqueça de, principalmente, seguir os links que estão aí na descrição. E no tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. Até mais. E... Fuuui. Fuuui.